Com os dois times classificados, o jogo era para ter cara de amistoso. Era, porque assim que a bola rolou, o 13 partiu para cima do Botafogo. Leonardo chuta prensado. A falta é de longe, mas Alisson dá trabalho a Gilberto. O Botafogo responde depois da falha de Williams. Fabinho avança e toca para Gaibu. O chute sai fraco. É, mas o Galo continua pressionando. Depois da tentativa de Leonardo, Maurício chuta para a defesa de Gilberto. O volante Rogério dá uma de atacante e arrisca de fora da área. No segundo tempo, Botafogo esboça uma reação, mas Rode chuta por cima. O 13 tem pressa na cobrança da falta. Gilbaiano deixa Alain de cara. Ele desafina na hora do chute. Agora é Gilbaiano que assusta Gilberto nessa falta. Alisson sobe ao ataque para tentar de longe. O zagueiro Marcílio do Botafogo também tenta. A falta passa perto. O gol do 13 começa com Gilbaiano. A tabela com Anderson sai certinha. O chute também. Depois da defesa, Leonardo aparece para marcar. É o primeiro do jogo. E o primeiro de Léo com a camisa do 13. O Botafogo reclama da arbitragem de um lance antes do gol. E depois dessa falta, tem a chance do empate com Edson, mas ele desperdiça. Final 13, ainda evicto 1, Botafogo 0.